Pessoal, tudo bem? Tem sido interessante notar que os mercados financeiros internacionais têm oscilado sempre em função dos mesmos três temas. O primeiro deles tem a ver com a reabertura da economia, principalmente em um contexto em que há um medo de uma segunda onda de contágio. O segundo tema é a economia. Todo mundo está muito sensível e de olho nos indicadores econômicos de curto prazo, no balanço das empresas e no mercado de petróleo que, de alguma forma, reflete a demanda internacional. E o último tema tem a ver com a política. Há uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos que pode atrapalhar os negócios. Portanto, há uma demanda para saber como é o mundo pós-pandemia, o que gera ainda muita volatilidade e cautela. É isso, nos falamos.